Estou morando em Nova Iorque Deixei o norte e vim trabalhar Eu não sei falar inglês Só português e ruim pra danar Conheci uma americana Me deu uma cama só pra me ajudar Num quartinho no fundo da casa E toda noite ela vem me olhar Ela diz Fuck, 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 fuck I love, amor Ela diz Fuck, mambis Fuck, mambis I love, amor Tô morando em Nova Iorque Deixei o norte e vim trabalhar Eu não sei falar inglês Só português e ruim pra danar Conheci uma americana Me deu uma cama só pra me ajudar Num quartinho no fundo da casa E toda noite ela vem me olhar Ela diz Fuck, mambis Fuck, mambis I love you, amor Ela diz Fuck, mambis Fuck, mambis I love you, amor Ela diz Fuck, mambis Fuck, mambis I love you, I'm more I love you, I'm more Frog babies, frog babies I love you, I'm more I love you, I'm more I love you